Tá chegando o maior evento ferroviário do ano. Vai ser entre os dias 30 do 4 e 7 do 5. Bora lá? Bom, meu nome é Anderson Cortes e eu sou engenheiro de produção. Eu sou Claudio Parreira, eu sou na área de ferrovias, trabalhando atualmente desde 1996. Eu sou Fernando Teres, sou engenheiro civil, pós-graduado em avaliações periças. Estou cursando MBA em gestão de projetos, lá em FGV. Tem formação básica do Senaí elétrica, tem técnico eletrônico e tem uma história de manutenção ferroviária. Meu nome é Gleison Bento, eu sou um profissional que já trabalha há 12 anos com experiência no setor ferroviário. Eu trabalho há mais de 7 anos como gestor na ferrovia, trabalhei na FCA, BNI, na RUM, atualmente trabalho na MRS Logística. Sou graduado em engenharia mecânica, técnico em mecatrônica, mais de 10 anos de experiência em projetos de MBA. Participando de grandes projetos, tanto para ferroviários de carga como para ferroviários de passageiros.